Bom pessoal, já estamos em campo e agora vamos clicar aqui no botão Pilot e agora vamos clicar na opção de Manual Flight para dar início à calibração da nossa bússola. Em Compass, vamos clicar em Calibrate e caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a calibração da bússola eu vou deixar um card aqui em cima explicando um pouco melhor como é que é o processo. Bom, bússola calibrada, vamos clicar em X para sair dessa tela e logo em seguida vamos clicar no botão DJI no canto superior esquerdo da tela. Agora sim, vamos clicar no botão Mission Flight clicar no nosso primeiro voo planejado que é o Centro Esportivo de Niterói e em seguida clicar em Play. Essa tela vai ser aberta para a gente a gente só vai confirmar se o nosso controle está na posição de Position o Pzinho ali clicar aí na tela em Update Flight Mission para enviar essa missão para o drone, propriamente dito e logo em seguida clicar em Start o drone vai ganhar a vida própria e vai começar a fazer, executar a missão sozinho. Repara pessoal que a área por onde o nosso drone vai voar na área de interesse ela está em vermelho ela está nessa cor porque a gente está voando dentro de uma área de aproximação do aeroporto de Stance Dumont mas a gente está bem longe os aviões voam em uma altitude bem distante do nosso voo planejado mas é preciso fazer um procedimento no DJI FlySafe para habilitar o drone para poder voar nessa área então vou deixar um card aqui em cima para vocês aprenderem a fazer isso no drone DJI de vocês. Bom, nesse momento o nosso drone já ganhou a altitude para voo de cruzeiro e está se direcionando lá para o nosso ponto de início da captura das imagens onde está aquele S lá na tela Bom, agora eu vou ocultar essa caixinha que mostra as aeronaves tripuladas que estão próximas da gente para a gente ter uma visão mais clara da nossa tela como um todo Como você pode ver eu cliquei aí na imagem onde o drone estava sobrevoando para eu poder ver o que o drone estava vendo de uma forma maior ele estava na telinha ali menor ali do cantinho inferior esquerdo da tela então eu cliquei ali e ela mudou de lugar com a posição do mapa de onde o drone estava então com isso eu vejo exatamente o que o drone está vendo em tempo real então o drone acabou de chegar lá no ponto de start ele vai começar a missão vai começar a tirar foto até o encerramento dessa missão aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou continuar a missão de onde o drone parou, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Bom, e agora o processo é bem similar ao primeiro, a nossa primeira missão de voo. A diferença agora nessa segunda missão é que ao concluir a missão, ele vai retornar para casa, não vai ficar em rover. A próxima aula a gente vai fazer, vai pegar as imagens, as fotos que essas duas missões produziram, né? Nesse voo cruzado, né? Esse voo cruzado produzir né? E vai processar essas imagens no drone deploy. E aí Te espero na próxima aula. deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o seu colega de interesse e se inscreva no canal. Forte abraço!